E ele me contou que ia ver o Bill e a Hillary Clinton. Eu lembro que eu fiquei surpresa e ele disse que ele e o Bill Clinton eram amigos, que tinham uma ligação especial e que o Bill tinha pedido para ele examinar a Hillary. Depois disso, a cada poucos meses, ele tinha uma cirurgia de emergência em clientes importantes, como o imperador do Japão e em pessoas importantes da Rússia também. Legenda por Sônia Ruberti